Eu tive o privilégio, o prazer de morar numa casa que o meu pai fez e eu me emociono em falar disso. Tudo que eu faço e tudo que eu crio, eu crio tendo na minha cabeça, na minha memória, mais do que belo, mais do que ousado, mais do que inédito, ele tem que ter a memória afetiva. Depois da memória afetiva, depois da essência de vida, que eu vou para o diferencial, para o extraordinário. E eu acho que quando a gente projeta, tem que estar muito conectado com verdade, com essência. E o Cerrado Queimado foi uma dor que eu tive na visita de Chapada dos Veadeiros, que é um lugar que eu sou apaixonado. E aí foi aonde que eu tive essa sensação que eu precisava trazer para o espaço, essa dor do queimado. Então se a gente tirar a madeira do espaço, que é as lâminas de sucupira, a gente tem uma base muito cinza. O piso é uma granitina que parece as foligens do Cerrado. Eu fui criado com a minha família, que sempre tinha a casa muito cheia. Então a casa, para mim, o lar, ele tem que ser cheio, ele tem que ter lugar para receber amigos, lugar para tomar um bom vinho, lugar para dialogar, para aprender, para trocar experiências. E faz todo sentido para mim, na concepção do espaço, tinha que ter uma cozinha, mais do que os outros ambientes, e a cozinha com tudo aquilo que eu acredito. Um fogão com uma cara mais industrial, com chama grande, eu sempre brinco, que fogão tem que ter chama grande para fazer muita comida. E eu tenho uma memória muito clara na minha cabeça, eu era muito criança, e um dia minha mãe ganhou um vaso de barro, e minha mãe sempre ia para o mato, colher algumas flores, e isso fica muito na minha memória. Então a maioria dos arranjos que estão aqui, eles foram colhidos no Cerrado. Os galhos secos, que aqui dá para a gente ver muito sobre esse galho seco, que é a minha memória, e minha mãe coloca esses galhos secos nesse vaso de barro e dá um laço com uma corda, e aquilo ficou na minha memória. Então muito dos arranjos que tem aqui é em memória da minha mãe, porque ela gostava muito de fazer esses arranjos. O vinho foi uma das experiências que eu tive. Eu acho que o vinho, ele pode estar com a gente em todos os momentos. Os momentos alegres e tristes e comemorativos e mais simples. E o ato de abrir uma garrafa de vinho para mim, ele sempre vai estar vinculado a algum momento especial para mim, ou às vezes triste, mas ele vai estar validando e compondo com aquela situação que às vezes eu passo no dia a dia. A gente trabalha muito, a nossa entrega diária é algo muito cansativo, então para mim, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego na minha casa é abrir uma garrafa de vinho e vou para a cozinha. Então isso me desconecta de qualquer problema. Cozinhar e abrir uma garrafa de vinho para mim é algo que me acalma, é algo que me faz bem ter essa adega, fazer muito sentido aqui no espaço. O que eu faço quando 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 eu faço quando